Agricultores de uma cidade lá do Alto Vale encontraram um aipim gigante, uma mandioca gigante. O Estevão Limana está trazendo aqui a informação. Onde é que foi, Estevão? Pois é, Rodrigo, essa história aconteceu na cidade de Pouso Redondo, aqui no Alto Vale do Itajaí. Foi mais ou menos assim. Uma família de agricultores que mora na cidade costuma plantar aipim e faz a colheita, né, semanalmente. Diz que neste pé de aipim que tinha lá, e neste em específico, eles foram fazer a colheita, né, para puxar do chão e viram que estava muito pesado. Pediram ajuda e quando retiraram, encontraram o aipim gigante deste tamanho aí que a gente está vendo na tela. Foi a primeira vez que isso ocorreu por lá, segundo relatou esta família de Pouso Redondo. Rodrigo, com esse aipim aí lá na minha terra, o pessoal dizia que ia fazer um baita do ensopado de mandioca. Eu falo contigo aí no estúdio. É, dá uma bela de uma vaca atolada, né, o Estevão Limana? Obrigado aí pelas informações.